Olha o que tem aqui, balões, docinho, bolo. Vou fazer uma festa surpresa pra Gabi, ela tá aqui em Floripa. Hoje à tarde ela vem aqui e eu acho que ela vai gostar. Tá tristonho? Tá tristonho. Tá baixo astral? Sim. Mas não tem problema algum, tô fazendo com carinho e amor, ó. Infelizmente nada combinou com nada porque não tinha no mercado as coisas que combinasse, ó. Chapeuzinho de uma coisa, balão primeiro de bolinha preta, não faz sentido algum. Não vou encher todos porque fica longuíco, tá? Enchi só esses aqui, ó. Depois eu vou pensar onde é que eu vou botar eles, na verdade. Ó, eu botei esse aqui. Que gira. Infelizmente não tinha o dois, ó. Eu fiz uma gambiarra aqui, mas parece, ó. Olha só, certeza que ela vai gostar. Né? Que ela vai gostar? Pronto, afastei a mesa. Gente, eu vou botar os abacaxi só pra irritar a Gabi. Tudo que eu faço aqui em casa eu boto os abacaxi. Que eu comprei, paguei caro. Ó, os abacaxi aqui. Eu vou botar essa flor aqui, ó. Olha que pra cima que eu vou fazer aqui. Eu aproveito tudo das gravações, tá, galera? Ó, decoração é essa. Caraca, tá muito triste. Agora aquele toquezinho final, pra relembrar os vários tempos. Só preciso pensar nos balões agora, onde é que eu vou enfiar eles? Pode deixar subir. Obrigada. A Gabi chegou. Ô, caceta. A Gabi... Ô, merda. Vou pegar aqui, ó, meu balão tristonho. Vou segurar um balão. Já tô de chapéuzinho aqui, ó. Ó, ó o que eu fiz pros balão. Vê se não tá pra cima. Ah, tá bonitinho. Vou botar uma música. Ah, caceta. Pera. Vou botar o parabéns da Xuxa, que é autoastral pra caramba. Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Parabéns! Parabéns! Seu dia, que dia vai ser liso! Eu tava ouvindo a música, tava lá, não. Não pode ser. Não é, não vai ser aqui. Não vai ser aqui, né? É, eu pensei, não. Não vai ser aqui. Parabéns! Quero... Abacaxi! Qual o tema? Qual o tema da fala? Ó, virga. Passa o óculos na mão. Tá, agora tu vai pra cima. Agora vai pra tua festa. Agora vai pra... Ai, caceta. Tá caindo essa merda. Já foi três horas. Olha que eu fiz pra ti. Ah, mas que problema aqui? Que problema? Eu não achei as coisas igual. Tá, tem em si. Ó, o balão é de Joaninha. Balão é de Joaninha. O resto é de... Olha, psicodélico. O resto é de psicodélico. O tabacacico, eu adoro. Vamos juntos, vamos lá! Parabéns! Parabéns! Olha aqui pra cima, olha aqui pra cima. Que dia mais feliz! Parabéns! É um doido. E foi... E foi... E foi... Salgadinho! Exausto, exausto. Eu vou aumentar! E foi! Você é o seu dia! 26, caceta! Obrigada, amiga. Eu gostei da recepção. Eu gostei muito. Eu tô doido. Eu tô doido no tema. Eu tô doido no tema. O tema psicodélico com Joaninha. O tema psicodélico com Joaninha. Eu amei, amiga. Dá pra ver que tá bem fresquinho. Salgadinho tá fresquinho. É que tu demorou, né? Eu tô de vez. Tu falou que vinha duas. Apareceu só quatro, né? Desculpa, eu vou te acompanhar. E agora a Sandy entrou e vai cantar o livro pra nós. Agora é uma homenagem? Agora a Sandy vai entrar já já por aqui. Por aqui. Pode ver, querida. E aí, gente? Tudo bacana? Pode entrar na nossa festa. Fica à vontade, queridos. Que a nossa festa vai ser pra cima hoje, hein? Eu vou mostrar detalhes. Ó, amiga, eu comprei os docinhos rosas. Eu adoro os docinhos rosas. Gente, que ninguém compra. Eu comprei eles. Que maravilhoso, amiga. Muito obrigada. Comprei salsichola pra ti. A salsichola de verdura de foda da raiz. Eu comprei, ó, brigadeiro. É, aquele brigadeiro. É o brigadeiro, né? Comprei um bolinho com... Como é que chama isso aqui? Cabelinho de anjo. Cabelinho de anjo, que não é o que tu gosta? Eu adoro, cabelinho de anjo. Tu é mais tia? Isso aqui, infelizmente, a gente não sabe o que é, mas... Nozes. Nozes. Tu gosta, não gosta? Gosto de nozes. Mas tu, meu, onde é o bolo? Tu comprou mais pra mim, meu irmão. Nível de alegria. Ai, que coisa bonita. Isso aí é, pô... Eu não tava esperando por essa questão, não. Eu não vou comer, mas não se preocupa, mas não se preocupa. Eu vou ter que avisar minha mãe que eu vou chegar tarde. Vai ser loucura, gente. Aí eu botei, ó, o Lumière pra te irritar. O Lumière me irritou. A primeira coisa que eu escolhi foi o Lumière. E o que mais te irrita nessa mesa? O Aketondo, do abacaxi eterno, que tá em tudo. Qualquer decoração dela que ela quer fazer decoração, ela bota esse abacaxi. Eu sabia que ia te irritar. Eu botei os dois ainda. É porque eu me perco no tema. E sabe que eu perco... Não, é psicodélico com Joaninha. Psicodélico com Joaninha, eu entendo a psicodélico. É psicodélico, é psicodélico. É psicodélico com Joaninha. E tem outro negócio que eu ia botar pra te irritar. Presente, é presente. Presente vai chegar depois do parabéns. Só depois do parabéns vai chegar o presente. Depois do parabéns... Tá? Gastei um dinheirão aqui, Gabi. Você gostou, amiga? Eu tenho uma florzinha pra ti. Botei isso aqui, ó. Que é pra gente usar depois os canudos. E vamos cantar um parabéns. Vai lá, vai lá. Eu vou acender o dela pra ti. Tem espaço pra mim, Gabi. Tem, eu deixei um espacinho pra ti. Ai, tu ficou tão bonitinho, hein, amiga? Deixa eu tirar isso aqui, ó. Esse é um doido? Ó. É, querida. Não parece, não? Não parece, não. É a biarra que eu fiz aqui, Gabi. Ai, eu sabia. Porque o 2, ele não acaba, né? O 2, ele vai assim, né? Não tinha o 2, cara. E aí você botou a interrogação. Eu botou a interrogação. Mas 36, é? A gente não sabe. A gente não sabe. Vamos indo, vamos indo, vamos indo. E a vela de qualidade, ó. Faz uma cara de feliz agora pra família. É 26, hein? Temos. Ó. Gira. É todo um esquema que eu fiz. É todo um esquema que eu fiz. Aqui também não conhece, é novo, né? Esse aqui usei lançamento pra ti. Eu estreiei esse aqui. Eu vou botar aqui, vai espregar a decoração? Você botar ele aqui no cantinho pra decorar aqui atrás? Vai espregar. Não, mas tá precisando de pintar o escravo. Segura os balõezinhos pra gente mandar pra família. Vai. Segura. 26, hein? Olha só que feliz que ela tá. Comemorando os 26 da Gabi, hein? Pra cima. Caramba. Não pode chorar, hein? Fez a foto. Que tu falou? Não, é que tá depressou. Tá depressou. Mas eu achei fofo. Tu achou fofo? Eu achei fofo. Cadê o presente, Jó? Depois de parabéns, eu já pego ali a que veio pela transportadora. É muito grande? Não cabe, é tão grande que... Como é que eu vou ali pra São Paulo? Vou acender minha própria vela. Vou dar uma pedida, hein? Pedida que a festa cabe. Que esse dia passe logo. Vai, miga! Parabéns pra você. Vou pagar aqui, vou pagar aqui. Ah, agora deu o que? Nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. É, merda! Parabéns pra você. Ei! Nessa data querida. Ei! Muitas felicidades. Muitos anos de vida. É a festa mais triste do Brasil. Do Brasil do mundo. Vai, miga, paga bem. Paga bem, paga bem. Será? Mas eu não vou nem enganar aqui. Não, não pode. Vai, faz um pedido, miga. Paga bem. Paga bem. O bolo não depirei. O bolo não depirei. Que nenhuma... A data aqui está estragada, porque foi a tarde que comprou. Pera aí, miga. Que esse ano seja de muita saúde, muita paz pra gente. O canal cresceu muito, a gente chega em 4 milhões. E a vacina, venha. Tchau. Ó, ó pra onde é. Pra cima. Agora enfia o dedo. Não é pra enfiar o dedo? Não, não. Você foi de samba, desculpa. Pra que eu vou ser o primeiro pedaço? Tá triste, não tá? Não, só tá mais tristoso, não. Não, eu, tu e toda a galera que tá assistindo. Tem vídeo de convidados. Tá com a veranda, hein? Tá com a veranda. Agora a Gabi vai cortar o bolo pra nós. Primeiro pedaço vai ser pra mim. Não, vou fazer tudo bem, gente. Tem que dizer características minhas, amiga. O primeiro pedaço de bolo vai pra alguém que tá muito tempo nesse canal. Alguém que sempre agrega na comicidade do vídeo. Alguém que passeou pela Dini comigo. Lumière. Deixa eu ver só se tá em dia, tá? Comprei ontem, Gabi. Tô de boa. Escobelinha. Mas vai pra uma pessoa muito especial na minha vida, que eu amo muito. Que sempre faz surpresa pra mim no meu aniversário. Mesmo eu pedindo com carinho pra não fazer. Que sempre faz tudo com muito amor e é a pessoa mais interessada que eu conheço. Talitinha Surfe. Obrigada, amiga. Deixa eu provar se você é bom. É que tem nozes e cabelinho de anjo, aí a gente já... É uma delícia, eu adoro esse bolo. A gente chama Marta Rocha, eu acho. Porque tem, ó. É mais de senhora. Tocaram o sininho quando eu comprei o bolo. Ai, meu pai, eu comprei o bolo, cara. Mano, faz isso ou senhora? Nem acreditaram, nem acreditaram. Agora eu quero o discurso, amiga, da festa. Discurso! A gente comiu o bolo sem comer salgadinho. A gente não sabe mais em aniversário. Não, é que o meu foi estratégia. Pra acabar mais rápido, pra sumir daqui. É que eu adorei a intenção. A intenção tá perfeita, amiga. Mas o seu cabelo tem que me dar uma cara de que... Hum... Não é gostosinho? Comida de aniversário, não é gostosinho? Hum... Tava sentindo falta de comida de besteira. Eu também. Mas é nível de... De bebes? A gente chama de bebes. Líbel de bebes? É. Pois eu pego, Gabi. Fazer tudo no aniversário? Vai cada um por... Vai na geladeira, meu irmão? Vai cada um por si, às vezes? Tu deve ficar lendo pra caramba hoje. Ah, eu gosto de fazer um. Tá com sede, tu vai lá e pega, eu já bebe. Ah, é. Sede bateu, eu pego bebes. Vamos fazer um brinde nível. Aos 26 da ga... Oi, gente, o que é? A salsicha vem pra cá, ó. Salsicha foi colar pra Medula. Às 26 da Ga... Galera! Além dessa... Olha só, ela já passou aniversários na Rússia, já passamos aniversários na Disney, da Gabi, né? Esses dois aniversários na Rússia e na Disney Você caiu bem no teu aniversário. Foi, foi bem legal. E agora nós estamos aqui, ó, do jeito que dá, mas estamos se divertindo também. Estamos se divertindo. Obrigada, amiga. Eu vou até pegar uma mão. Deixa, 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 deixa. Não precisa falar nada bonito, deixa quieto. A camisa ficou bonitinha. Ficou, não ficou? Ó, mas agora vem as homenagens, hein? Não acaba por aí, não. Você está no Arquivo Confidencial. É uma outra coisa? Eu só te ocultei aqui do Instagram do canal. É? Não é fake, é triste. E aí eu pedi pra galera mandar coisas que tu já falou no canal ao longo desse tempo todo, que marcou alguém, sabe? Tipo assim, ah, nossa, isso que a Gabi falou me marcou muito e tal. Vou tirar só o abacaxi daqui. E aí eu vou ler pra ti e a gente vai comentar sobre. Ai, sério? Uhum. Ai, eu achei isso bonitinho. Mas tá? Tem coisas que é, tipo, nostalgia de coisas que viraram bordão. Uhum. E tem coisas que... coisas que tu falou mesmo. Eu acho que lembrar vai ser legal. É... Bom, deixa eu achar aqui. Não sou tão legal pelo jeito. Deixa eu achar dois anos também. Cara, tem citações tuas, né? E eu já percebo que tem coisa que não muda. Entendeu? Tem citações tuas. Tipo, ó... É, Fernandes Gabier. Você chuta uma pedra, sai três homem merda. Quer dizer... Isso é verdade. Isso eu não mudei. Depois do episódio... Eu vou cancelar a Dixon hoje. Ela, infelizmente, não tá com a Dixon hoje. É verdade. Mas isso continua sendo uma verdade. Continua sendo uma verdade. Continua sendo uma verdade. Continua achando que vai usar uma merda aí. Tá, infelizmente. Só acertar uma pedra. Tem uma coisa que, tipo, marcou, né amiga? Marcou uma geração. Marcou uma geração? Você tá falando... Graduação. Quem é bacana raiz vai lembrar. Que a Gabi sempre falava... Graduação, né? A gente fazia... Um desafio. Que era só uma graduação pra gente se livrar disso, né? Olha aí. Nossa, é verdade. Eu falava muito isso. Ah, pô. Isso é bom. Tô super bem, gente. Pô, gente. Não é porque a gente tem um relacionamento sério que... Absolutamente tudo que ela fala é perfeito. Essa mulher é perfeita. A minha mãe não é? Pior que não. Você acredita? Que coisa mais bonita. Talita, você parece um bicho. Essa eu não vou ler. Essa eu vou cortar. Essa eu vou cortar. Eu falei isso? Não me recosta totalmente. Receitinha da mama. Isso aí é uma mama. Tem muitas. Eu podia ter batido esse bolinho, se tivesse me avisado. Devia ter te... Me passado um... É. Que ia ficar bem mais pra cima do vídeo. Tô com certeza. Vai ter um bolinho perfeito. Ia dar super certo. Cabelinho de anjo. Ó, a Lili falou... Todas as vezes que ela falou sério e ela foi ela mesma. Todas as vezes que ela se emocionou. Sinto que é de verdade. Ó... Obrigada, Lili. Foi mesmo. Te pedi em casamento pra tu não encher o saco. Essa foi minha. Essa foi minha, exatamente. Essa foi minha. Isso também foi uma citação da Gabi que a gente... Foi até recente. Foi exatamente minha. A Helena lembrou uma coisa boa que eu acho que até vou botar foto. É o dia que a Gabi modelou de zumbi. Não precisa. Foto pra gente. Tem que relembrar a Gabi. Tem que relembrar. Pra cada vez a memória. Tem que relembrar. Tem que relembrar a trajetória. Ah, se eu fosse uma otária agora eu puxaria um gancho pra ter uma foto que tu estrada. Não, ela tem o nível. O meu é daqui meses. Se eu fosse otária eu faria isso. O meu é daqui dois meses ainda. Até a foto que tu é só uma careta aleatória tua. Tão falando muito do te pedir em casamento pra não encher o saco. Mas essa situação não é minha. Essa aí me pegou bastante. A Aline falou dela ter feito outra faculdade antes de fazer o que ela queria. Isso me ajudou a me decidir na vida também. Ai, que legal. Tem que dizer tanta coisa que a gente não imagina, né? É. De como a gente ajudou alguém. Tipo, a gente tava meio que vivendo a nossa vida e a gente contou isso, né? E tipo, ver alguém fazer algo daí, desistir e ir pra outra coisa. Tipo, isso é como se fosse uma resposta pra uma pessoa, sabe? É muito louco isso. É bem doido. O importante é ser feliz. Feliz? Eu fazia o Michael. Tô com saudade de fazer o Michael. Eu vou me inserir o Michael na mente de cabelo comprido. Vamos. Eu tô com saudade de ver de cabanha. Eu de cabanha eu agrego muito de bigode. Eu tô com saudade. Pra relatar sua publicidade, né? Nossa, o Vitor Miranda mandou encalacrado. Eu falava muito encalacrado. Ô, a Isadora mandou. É passar uma tarde comigo que tu se racha. Tu também falou assim daquele evento. Ai, no primeiro evento a menina falou isso. Foi muito bom. A Isa Abreu mandou. A história dela e da avó dela me marcou muito. Acho lindo a Gabi contando. Ai, obrigado. Ai, eu não sabia que eu... Ah, amiga. Achei muito fofo. Porque às vezes a gente fala uma coisa aleatória e a gente nem sabe que marcou alguém, né? Que marcou alguém, é. O Júnior mandou. Não dá pra gente ficar junto porque você me deixa triste. Ah, lembrei. Lembrei. Não era... Não era pra eu ler essa. Não é... E tem gente que lembra de umas coisas que a gente quer esquecer. Tipo o quê? Não entende. Tipo, ó... O dia que ela beijou um menino que não escovava os dentes. Eu tô jogando aqui... Tu vai querer guardar bolinho? Sabe, Gabi! Ah, uma coisa bem importante que tu... Que tu falou. Não sei se foi em um vídeo. Tu falou assim, engordar ou emagrecer não é elogio. Falar que a pessoa engordou ou que emagreceu não é elogio. Fala de novo pra gente. Fala de novo pra gente. O ano que vem eu lê de novo. Isso. Gente, emagreceu e engordar não é elogio, hein? A gente falou no vídeo sobre coisas que machucavam a gente, tá, autoestima. Lembra? Ah, é isso. Eu vou usar no que vem. Hã? Eu só vou comprando esse número, ó. Ano que vem vai ter a mesma coisa, só pra saber. Eu vai ficar uma viagem durante duas semanas aí. Brincadeira. Não, ano que vem, se Deus quiser, a gente vai estar em algum lugar. Ai, por favor. Se tudo der certo aí, o negócio dele. Eu tava vindo numa trajetória boa de passar o aniversário. Tava numa crescente. Opa, era Rússia! Rulando! Indo 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 indo. Onde será que ia ser esse ano? Lembra aquilo que eu tô falando que você não falou? É verdade, eu já tinha pra ti. Eu tava numa crescente no meu aniversário e de repente... Não, mas aqui tá uma numa crescente também. É... A Raquel mandou uma coisa que tu falou e a gente... Vamos refletir junto com a gente. Existe essa ideia falsa de que o amor tem que ser eterno. Tem que ser eterno enquanto duro. Olha aí, tô... Tu recordava de tudo? Porque é que eu tô assistindo com meus morais. Viu? Tu fala umas coisas que a gente fica pensando. Às vezes a gente fica na nossa cabeça. A gente fica no subconsciente. Ah, a Tainá falou assim... Ah, eu lembro da Gabi falando que vai esferrar a Thalita. Ah, a Thalita... Eu tô guardando aqui, Thalita. Ah, poxa. Eu falei muito isso já, a Thalita da Thalita. É... A Aline falou assim... Não foi o que ela disse, mas as expressões faciais dela eu amo. Olha só. Agora triste. Agora muito feliz. Não... Surpresa. Ó, a Ju... A Ju mandou mais uma filosofia tua. Uma o quê? Tô... Filosofia tua. Ó, no vídeo sobre ansiedade ela fala... Acho que a gente tem que dar o tempo pra gente mesmo. Só Deus sabe como essa frase e esse vídeo me ajudou até hoje, todos os dias. Ai, que incrível. Beijo, Ju. Obrigada. Compartilha isso. Amiga, tu vê, né? Às vezes a gente fala uma... A gente vai em bobageada, a gente fala bobageada. E tu? Turma é que eu até, de bobageada. Tá, uma segura. Aí fala outra bobageada. Mas a gente fala uma coisa ou outra que às vezes entra diferente pra alguém, né? É. Que loucura que é a vida. Que a gente nem imagina, né? Tu já pensou que as pessoas se inspiram em ti? Não é muito louco isso? Muito. E em momentos aleatórios? Aleatórios. Tipo assim, sei lá, é... Três atrás alguém pensou assim, ah, vou fazer isso porque a Thalita faz. Ou ah, vou fazer isso porque a Gabi faz. Exatamente. Tipo, em momentos aleatórios. Eu não consigo imaginar que a pessoa tá fazendo algo porque viu a gente fazer ou a gente inspirou, né? E é uma coisa muito louca porque tu não pensa isso enquanto carreira, né? Você não pensa assim, ah, eu vou inspirar pessoas. É. Então é uma coisa que parece que é um presente mesmo que a gente ganha, né? Não é uma coisa planejada. Sim. É muito louca. Eu me sinto muito especial. Eu me sinto como se... Muito. Ou se escolhida por uma coisa. Muito louca. E tipo, a pessoa inspirar na gente é porque, de certa forma, é de verdade, sabe? Porque se a gente pensasse, tipo, ah, vou tentar inspirar as pessoas, provavelmente não ia acontecer. Exatamente. Então isso que é o mais massa. Tipo, em coisas aleatórias, às vezes até pequenas pra gente, que pessoas acham muito da hora e querem fazer ou me inspira pra fazer outra coisa. Tipo, é muito massa. A gente não consegue se acostumar com esse tipo de mensagem, sabe? É. Quando a gente recebe no Instagram ou aqui nos comentários ou sei lá, qualquer lugar. É... A gente ainda fica tipo, meu Deus, gente. Será que o que eu fiz aqui empurrou alguém a fazer alguma coisa maneira, assim? E eu acho que esse é o melhor presente de adversário que eu poderia ter. Porque esses 26 anos valeram a pena. E é massa porque tipo, as coisas que tu duvidava em ti ou as coisas que tu passou de ruim, as coisas que foram difíceis pra ti, ajudaram tantas pessoas que o que tu fez até agora que realmente valeu a pena, sabe? Tipo, serviu pra uma coisa muito maior. E tu tinha que passar por tudo aquilo. Tipo, eu também, né? A gente tinha que passar por tudo isso pra gente conseguir contar de uma maneira legal. É. Então assim, a caixinha também defrechou, também defrechou. Mas eu fico pensando que tá aqui, ler essas coisas, estar contigo, o canal tá bem, a gente ouvir essas paradas, a gente inspirar os outros. É isso, né? É isso. É sobre isso, né? E tá tudo bem. Mas tu tem noção que tipo, desde a vela 17 eu tô contigo? Meu Deus, eu tô com a vela 17. E desde então a gente nunca tem a vela certa, né? Nunca teve. Nunca teve, nunca, nunca teve. E nunca teremos, eu acho. Nem perto, nem pertinho a gente teve. Eu faço a vela 27 esse ano. 10 anos, cara. 10 anos eu nunca. Amiga, obrigada pela festa surpresa. De nada, amiga. Te amo, tá? Obrigada por ter feito isso. Obrigada a todo mundo que mandou também, tá bom? Obrigada, gente. Não deu pra ler todo mundo, mas porque senão ia ficar... Também porque é filósofa, né? Também porque senão ia ficar um longa-metragem, né? Isso. Mas é filosofia, né? Porque eu tenho raiz, né? Aí ia ficar complicado. Gente, beijo grande, tá? Obrigada por essa fecha de aniversário e vocês comparecerem. Que música tu quer que eu encerre? Que música? Pra encerrar pra cima. Meu filho doente, tá tudo certo. Bota uma bem animadona e bem divertida. Escolhe uma música, vou escolher uma música. Escolhe uma bem... Sabe a quem ela tá ali? Agora eu vou encerrar pra cima esse vídeo, hein? Que não era pra gente... 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 Não, não é pra gente... É coisa de pé... Que não era pra gente... 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 Gente, curte esse vídeo... Segue a gente nas redes sociais... E até o próximo vídeo... E até agora só faz vale pra vocês, vou trazer só... Só conclusões... Só experiências... Só conclusões... Mas... Não, agora vem maturidade... Agora vem... Cada conclusão... Agora vem, agora vem!